Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, trazendo reflexões importantes, agradecendo pelos seus comentários também. Se você gostar do que a gente vai falar hoje, também lembra de comentar, que é muito importante esse comentário, porque a gente aprimore o que a gente está fazendo. E hoje temos uma sacada aqui, uma homenagem que eu estou fazendo aqui ao Raul Seixas. Tem uma música do Raul que ele fala, é inútil travar, ou seja, evite travar a inútil luta com os galhos e descubra que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Então em cima disso aí eu criei uma sacada quântica inspirada nessa música do Raul. Então a sacada quântica é a seguinte, é hora de parar de travar a inútil luta com os galhos e descobrir que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Então, investiga a raiz da sua dor, vá fundo, descubra a carta que vai mudar o jogo da sua vida. Então veja bem qual é a cultura que nós temos. As pessoas adoecem e ao invés de entender que a doença é porque está havendo um desrespeito às leis naturais, ou seja, ela está agredindo o seu corpo, seja com alimentação inadequada, seja com pensamento inadequado, seja com a forma como ela se comporta, as atitudes, as ações delas no dia a dia são ações negativas que reverberam negatividade, atraem a negatividade das pessoas para ela e que elas terminam adoecendo pelo seu próprio veneno muitas vezes. O que é que acontece? As pessoas vão para o médico, muitas vezes, a maioria das vezes o médico é alopata, que dão um remédio para que ela apenas ali simule, ou seja, aquele sintoma, passa a mão no sintoma e você deixa de sentir o sintoma e você continua fazendo tudo o que sempre fez. Percebe ou não? Então é aí que você está travando a inútil luta com os galhos. Você está na superfície dos problemas. Seja um problema de saúde, seja um problema emocional, seja um problema afetivo, seja lá o que for. É muito comum na nossa cultura as pessoas estarem travando a inútil luta com os galhos sem saber que é lá no tronco, ou seja, sem se aprofundar, sem ir buscar a verdadeira raiz, a verdadeira causa dos problemas. E quando você encontra as causas, aí você tem a oportunidade de mudar o seu padrão. Aí você tem a oportunidade de perceber que você está criando essa realidade de alguma forma. E aí quando você acessa essa informação, você tem a oportunidade de dar um salto, ou seja, sair da caixinha, começar a pensar de uma maneira diferente. Ao invés de estar ali, exatamente travando a inútil luta com os galhos, ou seja, só passando a mão nas coisas por cima, ou seja, sem ir no fundo, sem se aprofundar, sem ter a coragem de investigar qual é a raiz da sua dor. Enquanto você não fizer isso, a doença não tem como sair, não tem como mudar. Porque você está tomando remédio químico e gera mais química no seu corpo, vai gerar mais doença que você nem tinha. É isso que está acontecendo com a humanidade. Então fica aí a dica, inspirado na música do Raul, para de travar a inútil luta com os galhos e vai lá no fundo, que é lá que está o coringa do baralho, ou seja, é onde está a solução, onde existem essas infinitas possibilidades de soluções criativas para que a sua vida tome um novo brilho, para que a sua vida tenha uma nova cor. Então põe em prática isso aí e depois nos conta, comenta se você gostou, curta isso aí, acompanhe o nosso trabalho lá no nosso site, o portal saúdequanto.com.br. Também você pode nos acompanhar no nosso QuantoCast, que hoje é o QuantoCast mais ouvido do Brasil no segmento de saúde. Será um prazer ter você com a gente também. Um grande abraço e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.